Bora colocar os dinheiros, os valores na mesa. Oiê, aqui é a Giberte, artista de letra e muralista. E essa é a maior dúvida barra curiosidade dos artistas, assim, disparado, que é quanto ela cobrou por aquele mural. Quando a gente vê um artista ou uma artista finalizando aquele mural belíssimo. E como aqui a gente não tem segredo, meu anjo, eu vou te contar quanto custou alguns dos meus trabalhos. Tem gente que trata esse assunto com o maior tabu, que não fala de valor e de dinheiro por nada neste mundo. O que eu acho que não faz o menor sentido. Porque se a gente quer que o nosso mercado seja cada vez mais valorizado, os artistas que estão entrando precisam ter a mínima noção de quanto custa um tipo de trabalho desse. Porque aí não corre o risco dele sair cobrando 200 reais pra fazer um mural. Pelo simples fato dele não fazer ideia do que ele tá fazendo. Então, logicamente, para o artista saber cobrar, ele precisa saber quanto, em média, custa um tipo de trabalho desse. Quanto outros artistas cobram, obviamente, de acordo com as suas experiências, com o seu tempo de trabalho, com os tipos de trabalho que já fez. O artista iniciante consegue ter uma base, consegue criar um parâmetro pra cobrar pela arte dele. Dito isto, eu vou trazer alguns trabalhos que eu fiz, falar o quanto eu cobrei por eles. E a gente vai fazer uma análise aqui pra ver se eu cobrei certo ou não em cada projeto. Porque, às vezes, a gente acha que o projeto vai ser simples de executar. E acaba cobrando mais barato do que realmente ele custa. Mas isso a gente vai aprendendo com a experiência e vai ajustando nos próximos trabalhos. Pra que o valor fique cada vez mais justo, tanto pra você quanto pro cliente. Então, se você está nesse momento aqui e você já cobrou errado por uma parede, tá tudo bem, isso acontece. Acontece comigo até hoje. Então, não se frustre, não fique se martirizando. E pense nessa experiência que você teve pra poder cobrar certo no próximo trabalho. Ou, pelo menos, o mais próximo do certo possível. Ah, e eu não sou a dona da verdade, não, tá? Esses valores não estão escritos em pedra. São só as minhas experiências e o quanto eu já cobrei. E venho cobrando de acordo com a minha trajetória com a arte em parede desde 2019. E o local onde eu moro e faço os trabalhos. Então, tudo pode e provavelmente vai variar de acordo com a sua realidade, tá bem? Então, tá bem. Bora pra primeira parede. Essa parede eu orsei em 2021. Em setembro de 2021. E só fui fazer em janeiro de 2022. Porque o apartamento estava em obra. E, inclusive, é o primeiro vídeo daqui do canal. É uma parede numa cozinha. Ela tem por volta de uns 4 metros quadrados, mais ou menos. E eu cobrei 870 reais. Nessa daí, eu errei. Feio, feio, feio. Por quê? Porque, se vocês repararem nesse projeto, é uma parede tomada de lettering. Ela é toda de lettering e toda preenchida. Eu não digo que eu saí no prejuízo. Não saí. Mas, eu demorei muito mais pra finalizar esse trabalho do que eu imaginava. Então, dito isto, guardem essa informação no coraçãozinho de vocês que eu vou falar agora. Chega até aqui mais perto que eu vou contar esse segredo pra vocês. Arte com lettering sempre vai demorar mais do que uma arte com ilustração. A não ser que a ilustração tenha muitos detalhes. Tirando isso, o lettering sempre demora mais. Então, já leva isso em consideração. Outro detalhe desse projeto em específico é que ele era localizado em outro município. Ou seja, eu ainda demorei um tempo maior do que o normal no deslocamento. Mas, no fim das contas, os clientes gostaram muito da arte. Foi um processo muito tranquilo e leve de fazer essa arte. Tanto no dia da execução, quanto antes na criação dessa arte. Eu nem fiz alteração. De tanto que a gente acertou ali na conversa, no briefing. Então, eu procuro nem pensar muito que eu poderia ter cobrado mais por esse projeto. Eu simplesmente pego a parte boa da experiência que foi. E levo esse detalhe como aprendizado desde aquele dia em diante. E nessa parede, eu acho que eu demorei umas 10, 12 horas, mais ou menos, pra terminar. Next! Essa parede tinha por volta de uns 2,20 metros quadrados de arte pra ser feita. Se vocês repararem, a parede não tá toda preenchida. E eu demorei umas 9 horas, eu acho, pra fazer essa arte. Por quê? Apesar dela ser pequena, ela tinha o quê? Lettering. E aí, a gente acrescentou um bônus, que é a parede com textura. Que faz com que o processo de preenchimento dos desenhos, letras, enfim, demore muito mais. Essa daí, eu já orcei em 2022 e ficou em 1.200 reais. Percebam que, desse meio tempo da última parede pra essa, eu já criei um pouco mais de noção. E já fui acertando no orçamento. Orçamento esse que, talvez, não tenha sido tão acertado. Acho que dava pra cobrar um valor maior. Mas, mesma coisa, o processo de criação foi super tranquilo também. Não teve alteração, não gastei tempo fazendo alteração. E a vibe do dia da execução foi tão de boa, tão maravilhosa, que pra mim, super valeu. Ai, Ju, mas vibe maravilhosa não paga boleto. Não, não paga. Mas, pelo menos, eu não fico me sentindo mal com o fato de ter errado um pouco no orçamento. Esse sentimento de culpa não fica impregnado. Só fica como um aprendizado pro próximo trabalho. Ah, e até agora eu só tô falando da duração da execução da arte. Porque, nesses projetos em específico, eu ainda não tinha o hábito de registrar quanto tempo eu levava pra criar a arte. Todo o processo de pesquisa, de criação de layout, de alteração, tudo isso. Então, nos próximos que eu vou falar aqui, se eu já tiver registrado isso, eu vou comentar também pra gente ter um geralzão de quanto tempo de trabalho cada projeto durou. Já tá dando pra ter uma noção melhor dos valores pra você poder orçar suas artes em parede? Se sim, você tem que estar inscrito neste canal, meu anjo, porque assim você não perde nada. Aproveita, já deixa um like nesse vídeo, um comentário pra me ajudar no crescimento desse canal e pro YouTube entregar cada vez mais o meu conteúdo pra outros artistas que estão precisando de conteúdos como os que eu tô preparando aqui no canal. Combinado? Então bora pra mais uma. Essa parede aqui vai ser o meu xodó pra sempre, porque afinal de contas, a primeira vez que a gente pinta uma arte no teto, a gente nunca esquece. A arte total do desenho, somando as duas paredes, ficou por volta de uns 9 metros quadrados. E foi um projeto relativamente simples de criar. Foram umas 5 horas, mais ou menos, entre pesquisa, criação, alteração. Teve pouquíssima alteração, mas teve uma única alteração só na arte, ou duas no máximo, pra acrescentar. Mas em compensação, eu subestimei, na verdade eu superestimei o quanto de tempo que eu ia levar pra executar essa arte lá. Eu previ fazer em umas 12 horas, acabou que eu terminei em 15, 15 horas e meia. Porque apesar de você olhar e parecer ser um projeto simples, essas ondas do fundo demoraram muito mais do que eu previa pra fechar a cor. E tem o fato de você ficar subindo e descendo da escada pra poder pintar. E isso demora um tempo que a gente não faz ideia. Agora você imagina fazer isso em toda essa distância e comprimento de uma ponta a outra da arte. Pois é, nesse projeto eu cobrei R$2.310,00 e a cada projeto que passa eu sentia e venho sentindo que tô me aproximando do valor que eu gostaria de cobrar. Esse daí eu orcei no meio de 2022, mais ou menos. Deixa eu trazer uma vitrine pra gente ter uma ideia também? Essa daqui foi a primeira vitrine que eu fiz, foi em setembro de 2021, voltamos um pouquinho no tempo. E foi tudo muito rápido. As clientes me pediram um orçamento pra que eu pudesse fazer a arte no dia seguinte. Ou seja, nem o projeto eu tinha pronto. Elas tinham me falado uma ideia por alto de como elas queriam a arte. E a gente desenvolveu ela lá na hora, antes de eu começar a executar ela de fato. Então eu só tinha uma posca e um sonho. Nem experiência com vitrine eu tinha tido ainda, mas eu fui com a cara e com a coragem porque eu pensei. Cara, não é muito diferente do que fazer parede. Tem as suas especificidades e tudo mais, a superfície é diferente, mas a mecânica e o processo é basicamente o mesmo. Essa belezinha demorou umas 4 horas mais ou menos pra ser feita, 3 ou 4, não lembro bem. E eu cobrei mil reais por ela. Nessa daí eu acertei, eu achei que foi um valor justo. Porque apesar de ter sido um projeto simples e eu nem investi tempo em projeto antes, já que a gente fez lá basicamente na hora, essas 4 horas foram de tudo, né? De processo de layout até a execução final. Teve também o fator urgência, né? Porque elas precisavam dessa arte pro dia seguinte. E também tem uma complexidadezinha que a gente não tem na parede, que é desenhar as letras ao contrário. Caso você desenhe o esboço na frente do vidro e vá desenhar atrás, do lado de dentro da loja, como eu normalmente faço. Agora, bora pra parede mais recente daqui do estúdio. Eu já só bebi uma aguinha antes. Bebe água aí também. Será que a Anja acertou no orçamento dessa vez? Fica aqui comigo pra gente descobrir. Nesse projeto foram duas paredes. Foi o maior projeto do estúdio até o momento da gravação desse vídeo. Que ficou por volta de uns 53 metros quadrados de parede. Um pouco menos se a gente for pensar que nem toda a parede foi preenchida. Mas se a gente pensar numa dimensão total de parede, ficou por volta de 53 metros quadrados. E eu demorei 4 dias pra finalizar esse projeto. O tempo de criação, desenvolvimento das artes, eu me perdi completamente. Porque foi um processo um pouquinho longo da gente fazendo e aí tendo alteração. E aí manda de volta pra aprovação. E como a gente foi fazendo isso num processo um pouco mais devagar, já que o cliente tava ajustando a parede pra ela poder receber a arte impecável. Então eu acabei me perdendo aí nessa contabilidade. Mas foi um tempinho, acho que considerável. Capaz de ter sido por volta de umas 5 horas, mais ou menos, que nem a outra, do estúdio de polydance. Não me lembro, mas deve ter sido por aí. Se você olhar, o projeto pode parecer simples de uma forma geral. Só que tem vários elementos que demoraram muito pra serem feitos. Muito mais do que eu imaginei. Como, por exemplo, os detalhes do portão. Que eu já cansei de falar. Tanto no vlog, quanto aqui, quanto no Instagram. Onde me perguntam. E o branco também, que demorou a fechar aqui só pela misericórdia divina. Eu levei mais ou menos umas 36 horas dentro desses 4 dias pra finalizar essa arte. Essas artes. Tendo previsto 30 horas pra finalizar. Ou seja, não sei noção, né? Que parece que nunca fez uma arte em parede na vida. E esse projeto ficou em 5.450 reais. Foi um bom valor, mas pela complexidade e alguns perrengues que eu passei. Dava pra ter cobrado um pouco mais também. Mas no geral, fiquei satisfeita com o valor. E esse projeto ficou muito incrível, de verdade. Lembrando que esses valores são baseados na minha experiência e na minha trajetória fazendo arte em parede desde 2019. Já errei muito. Continuo errando. Provavelmente vou errar ainda mais no futuro, mas faz parte do processo de trabalho. A gente nunca sabe os perrengues que podem acontecer antes deles acontecerem. A gente só sabe quando a gente passa por eles. A gente tenta se planejar e ir organizando o máximo possível. Planejando o quanto que vai gastar nesse trabalho. Tanto de tempo quanto de material. Mas a verdade é que é tudo uma estimativa. A gente não sabe de fato o quanto vai precisar ser investido nesse projeto. É lógico que a experiência vai ajudando e a gente vai chegando cada vez mais próximo dessas estimativas. Mas nem sempre esse cálculo bate certinho. O importante é que a gente consiga avaliar todo o trabalho que a gente fez. E ajustar o que for preciso pro próximo. Tanto em organização, quanto planejamento e orçamento também. Ah, e todos esses projetos que eu falei aqui pra vocês tem vlog aqui no canal. É só vocês irem na playlist Dia de Parede. O único que não tem é dessa vitrine, porque eu ainda não fazia vídeo aqui pro canal. Mas tem vídeo de uma outra vitrine que eu fiz no mesmo lugar. Então já dá pra vocês terem um gostinho e matar a curiosidade de como é fazer uma arte em vitrine. E é muito legal de assistir esses vlogs, porque lá eu conto com muito mais detalhes. Todos os processos dessas artes, os possíveis perrengues. E vocês conseguem acompanhar o processo. Então vale muito a pena esse Bertflix. Olha só, valorizem esse vídeo, porque eu praticamente não vejo artista nenhum falando sobre isso. Dá pra contar no dedo de uma mão quem fala abertamente sobre valores. Então como forma de agradecimento, eu vou esperar o seu comentário falando o que você achou tanto dos valores quanto desse vídeo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal. E eu vou deixar outros vídeos aqui, tanto a playlist de Dia de Parede, quanto outros que têm a ver com esse assunto pra você ir estudando e ficando cada vez mais seguro pra fazer seu trabalho com a arte. Se quiser acompanhar mais dos bastidores e da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu estou nessas redes sociais aqui. Na Gilberto falando de arte em parede. E na Virei Key Lover falando de doramas BTS. Com muito produto personalizado com arte. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!